Fala, pessoal! Aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e, neste vídeo, vamos estudar o comando escolha-caso em lógica de programação. O comando escolha-caso é um comando da família das estruturas de controle condicional e ele é empregado para que seja possível escolher uma opção dentre um número específico de condições existentes eliminando a necessidade de a gente usar C, então, encadeados, vários Cs encadeados, como a gente viu na aula passada. E isso vai simplificar a codificação do algoritmo, em alguns casos, facilitando, inclusive, a depuração e a atualização do algoritmo. Como é que funciona esse comando? Ele testa uma condição, que geralmente é um valor armazenado em uma variável e, dependendo do resultado desse teste, vai executar um bloco de código associado. Aqui nós temos a sintaxe do escolha-caso. Como é que funciona? A gente vem com a palavra-chave escolha. Dentro de parênteses, a gente coloca a opção que a gente quer testar. Como eu disse, geralmente é uma variável que contém um valor que vai ser testado. Abrimos chaves e aí a gente vem com os casos. Daí o nome escolha caso. Caso, valor 1. O que é esse valor 1? É um valor que vai ser comparado com o valor da opção aqui dentro dos parênteses. Se o valor 1 for igual ao da opção, este bloco de comandos aqui vai ser executado. E logo na sequência a instrução pare, para que os próximos casos não sejam comparados com a opção, que é desnecessário. A gente já descobriu a opção correta. Agora, caso o valor 1 não seja igual ao valor da opção, vai ser testado o próximo valor, o próximo caso. Então, se o valor 2 for igual à opção, este bloco de comandos aqui vai ser executado e depois a instrução pare, que vai finalizar a estrutura escolha, sem testar as próximas. E isso aqui você pode fazer várias vezes em sequência. E no finalzinho do escolha caso, a gente vai ter um caso contrário. No caso contrário, ele vai ter um bloco de comandos associado que somente vai ser executado se nenhum dos casos anteriores corresponder à opção testada. É como se fosse uma espécie de else, lá do se então senão. O senão do se então. Legal? Vamos ver um exemplo do comando escolha caso lá no Portugal Studio. Vamos para a prática. Estou aqui no Portugal Studio. Vou criar um novo arquivo. Legal. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um programinha que pede para o usuário digitar uma letra. Essa letra vai ser lida. E dependendo da letra que for lida, for digitada, ou seja, o caso da letra que for digitada, eu vou exibir uma mensagem qualquer na tela. Para isso, eu vou usar uma variável do tipo carácter, que eu vou chamar de opção. Opção, no caso. Apenas essa variável vai ser suficiente já para mim. Aqui na função início, eu peço logo de cara para o usuário digitar uma letra. Então, digite uma letra. Aí, a gente vai avaliar que letra foi essa. O programa vai ler a letra digitada e colocar na variável opção. Certo? Agora, vamos para o comando escolha. Então, escolha. E dentro do parênteses, a variável que tem o valor que eu quero verificar. No caso, a variável opção. Então, escolha opção. Abro chave. E agora, eu venho com os meus casos. Então, suponha que o usuário digitou a letra A. Então, caso. Letra A. Veja que como eu usei o tipo carácter, eu tenho que colocar essa letra A entre aspas simples. Se eu tivesse usado cadeia, em vez de carácter, no tipo, seriam aspas duplas. Então, caso A. Caso seja a letra A. Dois pontos para iniciar o bloco de códigos deste caso. E aí, eu venho com os comandos que serão executados. No caso, escreva, vamos supor, sei lá, letra digitada, letra A. Beleza. Então, está aqui. E aí, não posso esquecer da instrução pare. Eu vou colocar a instrução pare para que os próximos casos não sejam avaliados também. Aqui, eu vou dar um tabzinho, para deixar bem identado o meu código. E venho com um segundo caso agora. Então, caso seja a letra B, vamos supor, dois pontos. E aí, eu vou vir com outro bloco de códigos. Escreva, letra digitada, letra B. Beleza. Está aí. E também o pare, para não avaliar as próximas instruções. Eu posso fazer isso quantas vezes eu precisar. Em vez de usar um C, então, senão, C de novo, então, senão, C de novo e assim por diante. Beleza. Vamos supor que eu tenha só esses dois casos aqui. E o usuário, então, vai digitar uma letra, que pode ser A, B, mas pode ser uma outra letra qualquer. Se ele digitar uma letra que não for uma dessas duas, eu vou ter um caso contrário que vai avaliar esse caso. O da letra não corresponder ao que está na variável opção. E aí, é só escrever caso contrário e uma mensagem como escreva você digitou outra letra. Beleza. Então, suficiente. Deixa eu só arrumar esse E aqui. Ok. E deixar identadinho. Só isso. Está pronto o nosso comando escolha caso. Então, caso o valor dessa variável seja a letra A, vai aparecer essa mensagem. Se for a letra B, vai aparecer essa. Se for uma outra letra qualquer, vai aparecer esta mensagem. Então, vamos executar para ver o que acontece. Então, eu executo o programa. Digite uma letra. A. Letra digitada. A. Perfeito. De novo. Letra B. Letra digitada. B. Perfeito. E se eu testar uma última vez, vamos supor, com a letra X, você digitou outra letra. Caiu no caso contrário. Então, foram avaliados os casos A e B, em comparação com o conteúdo da variável opção. E nesse último caso, caso contrário, apareceu a mensagem você digitou outra letra. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que a gente pode usar o comando caso para criar um menuzinho de acesso, que é uma estrutura bastante comum que a gente queria em lógica de programação e que muitas aplicações de linha de comando utilizam. Um menuzinho no qual você vai escolher um item, uma opção, digitar essa opção e aí uma função associada ou um bloco de códigos associado vai ser executado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!